Alexandre Tinoco Agora está acompanhando a montagem da primeira boia de contravento O primeiro colocado é o barco Proa 14 do Alexandre Tinoco do Brasil Logo em seguida vem o barco japonês Proa Proa 50 O terceiro colocado é o barco Proa 51 também do Japão O quarto é o barco Uruguaio Do Ricardo Fabini O quinto é o barco Argentino Proa 11 O sexto é o barco Proa 30 do Brasil E o sétimo é o barco 39 da Espanha do Fabio e do Luca Brugioni O quarto é o barco O quarto é o barco O quarto é o barco